Boa noite para a gente também, né? Louca mineiro. Doutor de Peratre, Doutor de Marte, Brote. Doutor de Marte e Francesca. Ê, niez6rier, barbarrarrarrarrarrarr. Como à Sira P nerro, Jetsчики nos maracos dos guerreiros, Budapestão nos maracmas e ostensivros army. Com vocês a sua parabola enochou aqui. Estouse oncha ser uma guagem e é arrem anal songestre with her hands and she CRISS. Então, ó, eu quero aqui, eu quero aqui, então, para que, se você não fizer, se você vai ter, vai ter que se apreta, você não faça mais, tá? Então, isso, é o quê? É, vai pegar na frente da outra. Então, isso, mas depois você está comprando, tá? É igual com isso, então, quer dizer, vamos mudar em um quarto, setor, tá? Você vai pegar na sua mão, com a própria gente, 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 não fôr, tôr! Porque eu acho que a legenda é passar, que eu quero aqui. Então, se vocês quebram a inclusão do povo, ao povo, progrediões, aí eu vou pegar na sua mão, 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 aí eu vou pegar na sua mão, o povo mais, eu vou pegar na minha mão. Que eu não fero, eu vou pegar na sua mão, eu vou pegar na sua mão. Amém. Amém.